A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais procedeu nesta sexta-feira ao encerramento no Cine Teatro Tomar do projeto Solidário Junto Pelos Nossos com a realização de uma gala de encerramento que contou com um espetáculo musical para as crianças no final a reportagem da ERTE fez um balanço com os promotores do projeto no caso Augusto Barros, Presidente da Junta de Freguesia Urbana que referiu que foi grande a adesão a esta iniciativa embora o montante apurado ainda não esteja quantificado o balanço é, disse, muito positivo Quero agradecer à ERTE ter-nos acompanhado nestes eventos que é um evento que já vem de há dias, passou a época toda de Natal passou o Reis e estamos agora na parte final mesmo dos dias que de facto tinham que acabar porque isto é assim, a vida é assim e como tal estamos a fazer um balanço positivo mas a 100% positivo abrangeu mais do que nós até próximos esperaríamos tudo isto não sabemos ainda os valores que de facto este evento deu será uma coisa que iremos agora abordar amanhã possivelmente neste fim de semana para que a gente possa ter depois as bases suficientes para distribuir às instituições que são cinco instituições que estão referenciadas e que são elas que serão as beneficiárias de toda esta campanha deste evento espero que me sesse a pena para já hoje a sala estava bonita estava bem composta é sinal que as pessoas aderiram compuseram-se verificaram que era uma iniciativa de louvar e de apoiar e por isso eu digo só tenho que sentir-me orgulhoso juntamente com todos os membros do Executivo juntamente com a Filipe Fernandes que acompanhou toda esta área de intervenção neste evento e que maravilhosamente abençoadamente a hora foi escolhida e inventada e arrancada com êxito portanto há que estarmos de parabéns e para que ao estarmos de parabéns é sentido estarmos a colaborar com entidades que são merecedoras disso e que se facto merecem o nosso carinho e o nosso apoio e que contamos no futuro continuar com estas bases só assim continuamos a ser solidários com aqueles que precisam portanto um bem haja para esta iniciativa eu tenho a dizer um obrigado à Filipe porque é sempre bom falar nisto sem ela talvez a gente não conseguíssemos e tenho que dizer que para mim é um orgulho imenso junto com meus colegas do Executivo a gente poder chegar ao final de uma etapa destas e estarmos satisfeitos porque mereceu a pena Encerra-se uma iniciativa que arrancou no início do mês de dezembro de 2015 e que envolveu os jardins de infância e os ATL da área da freguesia na execução de árvores de Natal que foram depois colocadas em vários restaurantes e cafés da cidade de Tomar e que serviram de pontos de recolha de donativos para esta causa que vai apoiar um conjunto de instituições tomarenses como referia Filipe Fernandes a mentora do projeto em jeito de balanço para lá dos apoios às instituições a iniciativa teve também na sua base uma forte componente educativa O objetivo primordial por assim dizer era realmente um projeto educativo era sem dúvida que chegasse às crianças esta questão da questão ambiental o fato de construírem árvores de Natal através de materiais reciclados depois também a parte da educação para a cidadania estarem a apoiar instituições sem fins lucrativos instituições sociais que tanto trabalham em prol da nossa comunidade e depois também trabalhar esta questão dos valores e desta partilha da cooperação entre todos que tem que ser desde pequenino pequenino se torce o pepino já se costuma dizer então se forem educados desde já trabalhar estas questões provavelmente no futuro vão ser cidadãos muito mais autênticos e com valores regidos nestes valores que foram educados essa sim foi a nossa moto obviamente foi a questão educativa mas também as questões de solidariedade obviamente que nós todos temos de estar virados um bocadinho para aí porque muitas das vezes estamos olhamos estamos fechados no nosso mundo estamos olhamos muito para nós e esquecemos de olhar em redor e olhar à nossa volta e ver que há quem precise e e é preciso ajudar quem precisa quem necessita nomeadamente as instituições que chegam às pessoas então mais carenciadas e à população mais carenciada neste caso são as instituições exatamente o CIR a APAT a Crescer a Cáritas e a Cruz Vermelha são as 5 instituições da nossa freguesia e porquê estas 5? porque são 5 instituições sociais que abrangem a nossa freguesia e daí serem estas a estarem a ser apoiadas depois também era um projeto educativo também no sentido de trabalhar esta questão de trabalho em equipa trabalho em rede também a Junta de Freguesia queria aqui marcar esta questão de que é importante para tomar que as pessoas comecem a trabalhar mais entre si e não só a trabalhar para si em que os cafés comecem a se juntar e se unir para trabalhar em prol da dinâmica comercial parte também das escolas não olhar só para a nossa escola mas olhar para um todo educativo a parte também das instituições sociais que às vezes trabalham para elas e assim é muito mais bonito trabalhar todos juntos para todos e que traz frutos muito mais elevados esperemos nós e a prova disso é este Cine Teatro que está cheio e que nos orgulha muito e realmente é fantástico olhar para esta sala assim cheia de pessoal humano Este projeto fica por aqui ou é para repetir digamos assim? A Junta de Freguesia nunca deixa projetos para trás tem sido uma 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 ideia desta junta sempre começar um projeto e se possível continuá-lo tem sido o caso de muitos outros projetos que nós temos posto em prática e essa será a continuidade ou seja fazemos um para o ano faremos novamente melhorando o que há a melhorar obviamente se calhar há muita coisa porque um projeto tem sempre muitas questões a melhorar e sim não é uma coisa estanque não vai parar por aqui vai continuar mas daqui a um ano não vai parar por aqui não vai parar por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri